Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conosco está tudo bem, graças a Deus. Eu sou o João Daniel e vamos para mais um vídeo aqui no canal Riqueza do Interior. Então o vídeo de hoje a gente está aqui no sítio Serrote do Gavião. A gente veio tirar umas madeiras para levar para a nossa cabana. Isso mesmo, vai ter mais mudança lá. Espero que vocês gostem aí do vídeo. Hoje é apenas tirando a madeira, mas em seguida a gente vai mostrar como vai ficar a nossa cabana. Vai ter uma mudança bem bacana lá. Espero que vocês gostem. Já vou pedindo a vocês aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like, compartilha, compartilha e vem fazer parte da família Riqueza do Interior. Olha aí, olha o que pode se fazer com pneus de veículos. Olha a criatividade aqui, olha. Parabéns aqui para o pessoal, olha. Aproveitando. Isso é importante, rapaz, isso é importante demais, porque a gente respeita muito o meio ambiente e principalmente quem faz essas artes aqui, olha. Aproveitando a reciclagem, olha. Isso aqui, olha, é utilizado para colocar o gado aqui, olha. Não sei se é sangria. Olha. Coloca o caminhão ali à frente. Para colocar o gado na boiadeira. Olha, é isso aí, olha. Então, não joguem lixo. Tem como reaproveitar. Bem bacana, viu? A gente não poderia deixar de registrar, não. E aqui está a Leandro. Olá, pessoal. Vamos para mais uma aventura, né? Vamos para mais uma aventura. É. E aproveitando o momento, Daniel, parabenizando o Armando. Isso. Que contou mais um ano de vida ontem. Quantos anos, Jô Armando? 22. Eita, Armando, parabéns. Que Deus abençoe grandemente aí o Armando. É o irmão da Eliane, o filho do bola e da comadrininha. E que Deus abençoe grandemente. Muita saúde, muita paz e muitas realizações. É isso, Eliane? Verdade. Então, a gente vai mostrar um pouquinho do percurso, não é isso? Vamos. Que, por sinal, tem uma casa que a gente mostrou aí no canal, que está à venda. E é importante que mostre o acesso, não é isso? Então, Eliane, essa casa que eu divulguei é a de 42 mil, mas tem onde vender. Vende aí, né? É. Está aí no canal. É uma região muito bonita. E o acesso é assim. E agora que está bonito. Tudo verdinho. Tudo verdinho. E o Branco, que aqui é o 5 serródeo do Javião, né? Aqui fica a 7 quilômetros de altura. Eu acho que não dá 7 quilômetros. É. É. Olha, pessoal. E aproveitando também, já que a gente está aqui no sítio serródeo do Javião, vou mostrar mais uma vez, bem rapidinho aqui, ó, essa propriedade. Que, por sinal, a gente já veio duas vezes aqui, divulgar. E continua a venda. Um lugar maravilhoso. Então, a gente não vai entrar. É só para explicar aí ao pessoal. Olha. Baixou de preço. Se eu não me engano, a gente disse num vídeo que era 42 mil, mas tenho de vender. Dei uma baixada num preço bem bacana. Se eu não me engano, é 6 por 13. 6 de largura por 13 de comprimento. Estão passando bem rapidinho aqui, ó. Casa boa, toda na cerâmica. Água que vem lá da cachoeira do Nestor. Ó. Quem quiser adquirir, ó, fazer aquela chácara bem bacana, é só entrar em contato conosco. Olha aí, ó. Fazer aquela alpendre. Só aproveitando o momento. A gente não veio especificamente para mostrar a casa não, viu? A gente está só aproveitando e reforçando aí. Que ainda se encontra a venda. Como está aqui o pé de limão. Mas tem aí no canal. A gente mostra a casa por dentro. Ó. Muitos pés de frutas. Que é o pé de acerola. O sinal está bem carregadinho, ó. Olha como está aqui. Coisa linda. Então, gente. Quem quiser entrar em contato, com certeza vai se admirar, porque foi uma caída de preço bem bacana. Ó. Olha aí, ó. Tá certo? Então, entre em contato conosco e vem comprar essa casa aqui, ó. Bem rapidinho, gente. Porque... Nosso tempo é corrido. E a gente tem que... Tem que tirar madeira. Tem essa caixa de 5 mil litros. Ó. A divisa é aqui, ó. Então, mais uma vez, a gente vai deixar o número de contato. Passar bem rapidinho aqui. Que é a fossa. Olha aí, ó. Casa nova. Madeira boa. Uma estrutura bem bacana. E como eu falei, quem tiver interesse, vai no canal que tem o vídeo completo mostrando todos os detalhes. E entre em contato conosco. Olha a sombra do pé de castanhola. É isso aí. Agora vamos voltar pra... pra caminhada. Ontem, olha. Essa tá em caroara. Foi. Deu certo lá os exames. Deu, porque... Passei no... No médico de... Coração, né? Ah. O cardiologista. E o eletro e... A pressão ainda tava meio desmantelada. Ele trocou nos medicamentos. Passou outros. Aí vou ver. Aí ficou por dia 29 e voltar. Pra ver... Como é que... A pressão vai tá, né? Hum. E o médico vai falar, né? Sim, senhor. Ô, senhor Alí, vai no caso... Se a pressão tiver normalizado... Numa tabela... Melhor... É capaz que o médico resolver... E fazer a... O que tem que fazer. É verdade, senhor Alí. Porque no caso é vesícula, né? É. Agora ele perguntou se eu tava sentindo dor. Eu disse, não. Não tô sentindo dor, não. Hum. Se eu tava tendo, assim... Crise repentina, né? Não. Aí perguntou se eu tinha tido... Tinha feito aquele... Cataterismo. Hum. Também não. Você... Teve demais. Não. Eu digo, eu tive um susto. Depois desse susto, eu fiquei... Eu fico assim, susto de quê? Eu digo, é que deu esses problemas, né? Aí lá foi... Passada a senhora de medicação pra eu ficar tomando. Sim, senhor. Qual é a idade do seu, Alí? Acho que é 50. Eu sou de 72. 50... Uhum. 52, né? 52. Isso mesmo. Ô, senhor, Alí, vai. O senhor agora vai... Colocar a mão na massa. Mesmo com uma dificuldadezinha, né, senhor Alí? O que sabe, pode ter coragem, né? Aconteceu, aconteceu, digamos. Mas isso aí é coisa do... Istinho, né? É verdade. É uma fatalidade, né? A pessoa vem cair de um cavalo, vai andando, o cavalo se espanta, cai, aí não vai não andar montado. Ô, senhor Alí, foi qual dedo? Foi a raça aqui. É. É o jeito. Na forrageira, não foi? Nessa daqui foi? Foi porque foi um tipo de vacilo, né, Daniel? Aí na hora que eu coloquei o material nela, ela ligada, aí eu fui aqui, assim, ó. Uhum. Mas com a mão assim, né? E fui girar o corpo, aí a mão... É, muito rápido. Aí se tivesse ligado ela, eu tivesse ido fazer o que estava na minha mente, né? Boa tarde, Ana Maria. Tudo bom? Tudo bem? Sim, senhor. Ô, senhor Alí, vê se é o capim, qual a qualidade dele? Rapaz, esse é o... É o mineirão, agora... É o mineirão, né? É, agora é outro tipo, que tem que fazer que eu saiba, tem esse roxo, tem um que o povo chama capim elefante, tem um botado bem fininho. É. Agora esse eu peguei lá com o menino ali de miro, com um ato aqui, tem um vajado, acabou, ele botou o gado dentro, mas eu fiquei com essa semente. Na terra boa mesmo, ele fica quase com o cambão, que nem miro. Sim, senhor. Dá o primeiro corte, ó. Uhum. O primeiro corte, com o planta mais nova, a grossura, né? Tô vendo, senhor Alí. Aí rende bastante, para silagem. Eu entendo. É o ventinho forte. Olha lá, olha o tamanho. É verdade. Olha essa. Como ovo fica com friso, é... Para silagem, um capim desse, ele fica um vajado, rende bastante, para silagem. Fica bom demais, né? E também outra coisa de grande importância é aqui, né, senhor Alívio? A palma. É, a palma, a palma ajuda bastante também. Tem uma área... É verdade. Dá essa palha, faz um retorno também. Uhum. Ô, senhor Alívio, a gente veio dar uma olhadinha, se a gente encontra madeira, uns caibos. Será que encontra? Vamos ver, né? Vamos dar umas olhadas por ali, né? Certo. Deixa eu agitar aqui mais bola. Para a gente fazer uma transformação lá na cabana, que está precisando, que... Tem uma madeirinha faltando. É. Que a chuva está todinha na porta. Eita. É. Aí vai fazer um alpê. É. Fazer lá um engenharia. E aí, bola? Tudo bom, bola? Primeira? Primeira. Chuvinha boa, né? É uma riqueza. É. Uma benção de Deus. Eu estava para mim, era um vereador. Está chegando, né? Está chegando. Vai botar a mão na massa, a mão no capim. Nada demorou, não. A gente acabou de chegar também. Seu Olívio confundiu minha pessoa. Eu digo, é, Marinho, um pão, um pão velhado. Não, desse aí, foi interessante que já veio uma área de agressão. É. Veio um domingo, né? Foi? Foi de Lagedo. De Lagedo, aquele senhor? É. O carro chegou até aqui. Não, vinha de moto. De moto? Foi de moto. Uma moto, um páscoo dessas, não é, que é essa de bola. Uhum. Falei, não sei, ó. Um que esse era o filho e o pai, ou era o Jem e o senhor. Vamos lá. Sim, senhor. Vamos lá. 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 Ô, Bola, essa forrageira, ela é só utilizada para capim mesmo. É, mas vou botar no meio dela moio também. Moio milho também. Vai querer. E é? É. E é, rapaz. E é, rapaz. E é, rapaz. Aqui é o momento que você está sendo usado para capim. Certo. Mandar caru. Mandar caru. Mandar caru também. Mandar caru também. E é. Palma. 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 Serraça com a sulpica, um sacão. Vamos. O cabalinho. Vai de uma vez. Muito bacana. Uma pequena trilha. É bom demais, mano. A gente está no meio da natureza. Não tem dinheiro que pague, viu? E principalmente, só para dar uma explicação aí, tem algumas, algumas árvores que ela sim pode ser extraída desde que tenha muitas da mesma espécie. É. Então não passa a ser desmatamento porque ela, ela brota novamente. É importante para as pessoas ficarem cientes. Isso é um mato de roço. Não é isso? É. Depois ele rebrota de novo. Esse mato aqui foi derrubado. Saiu de novo. Uhum. Quem bota fogo, né? Estou entendendo. Fogo, acho que esse tipo de coisa que às vezes não se conta. Que aqui, inclusive, da outra vez que a gente veio, o senhor disse que aqui o pessoal colocava roçado. Não é isso? Era roçado. Que era de quem? Aqui era do menino de Ambrosino, antigamente. De Ambrosino. Agora o avô de Lóia era quem arrendava, né? Como era o nome dele, seu livro? É Alfredo, né? Era o avô de Lóia, era Alfredo. Sim, o Alfredo. Ele pagava por ano. Aí, como era o terreno para ele era bastante, ele saia cedendo aquelas quadrazinhas, né? Quem queria plantar uma roça para milho, uma área dessa que era para milho, aí plantava a área. Onde pegava que dava uma cova de rama, de batata, de roça, aí pagava ele também no final do ano. Sim, senhor. Esse aqui dá não, né? Não, não dá. Tu acha que ele está cuidado ou não? Esse é o livro para mim, eu acho que está na moda, viu? Está na moda, né? E ali é a mancambira, né? Mancambira. É, a mancambira. É. Tem como replantar, né? A mancambira. Replantar. E eu botando no outro canto, ela pega todinha. E é? É. Agora você tem que ter um controle, porque lá dá seio, quando ela já vem. Estou entendendo. Ela vai botando uns braços, botando uns braços, e vai estumando o passo. E vai empestando. Aí você controlando ela, todo o bracinho que você planta na seio. Hum. Ela pegou. Aí ela vai, que nem ali, olha ali, um pé novo ali. Sim, senhor. Aí você vai cortando, deixa só o mestre assim. Hum, hum. Na seio. Aí eu quero ver você passar o veio. É. Agora você vai dar de mão, já era. Ela vai botando esses bracinhos assim, olha. Hum. Tá vendo? Olha aqui, olha. Estou vendo. Com força, viu? Esse daí não dá não, nem um, né? É pequeno. Não dá não. Dá. Tá tranquilo. Não dá? Dá, sim, senhor. Ô, senhor, Luiz, quer dizer que aqui é a barriguda, né? É, esse pau aí. Eita. A barriguda, você é antiga. É antiga, né? É. Meu amigo. Foi para dar mata, foi com coisada, aí a mata engrossou de novo. Hum. E ela aí, ninguém derrubou a lã, não. Sim, senhor. Aí fazia a parte do terreno de uma medeira. Hum. Rapaz. É a mata. É conhecida como... Isso aí já foi que a natureza reflita em uso, né? Uhum. Quer dizer que é conhecida por barriguda. É barriguda. É, muito bom. Olha o formato dela, tá vendo? Fino. Tô vendo, rapaz. Lá em cima, afina de novo e aí o ramos dela, né? É verdade. Olha aí, gente. A barriguda. Como é que se chama? Esse cipó? Aqui a gente conhece o cipó cururu. Cipó cururu, é? É. Na fada de corda, você pode torcer ele, só não faz balagem. Mas para amarrar lenha, coisa assim, sem ter corda, serve que só... que é uma beleza. E é? Então agora eu vou... Vou brincar com esse... Com essa molezinha agora. Sim. A batata dele aqui é uma batata esquivitada. E é? É. Fibrosa. E... E cresce. Isso ficou grossa. Não quer dizer que ele se dá mesmo, que a terra escojada é uma batatona aqui. Hum. A retalha que não ia caçar a batata aqui. Por lá, monstro, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho um filhão de erra. Aqui, ó. Bota umas batatonas, mas aqui ainda é rama. É rama, né? É. Então vai longe, né? É. Quer dizer que chama-se de cipó cururu. A gente conhece aqui cipó cururu. E é? É. E deixa amarrado na moda, né? Cipó não. Vou dar uma poxa aqui. Hum. Vamos descer. Deixa eu tirar aqui o cipó pra amarrar mais. Tem uns moinho, né? Que bola disso. E é? É. Tira a mão com cipó. Quer dizer que com esse aí faz o balaio, é? Não. Isso não é o de propiado pra balaio, não. Hum. Mas já aqui... Já é outra qualidade de cipó. É outra material de cipó. É o cipó. Missão quase cumprida. Quase finalizada. A nossa missão. E a luta é grande. Ainda bem que tava com... Dois agricultores experientes. Essa é a segunda viagem minha. Aí quer dizer que aqui é... Mameleiro. É. Essa outra madeira aqui. Isso aqui é... Mameleiro. Mameleiro. Tem... Parece que tem dois ou três maneleiros aqui. E os demais... Mororó. Mororó. É. Então aqui tem um... Deu errado aí, pegola. Foi. Que eu ia botar mais cipó. Não. Dá pra pegar. Já tá na metade do caminho. Qualquer coisa eu vou buscar uma corda lá. É. Dá não. Dá não. Nem forte. Deixa ele sair. Eu vou buscar um pedacinho de corda lá. Esse só tá ligado, pai, né? Dá. Bota pra casa, né? É. Olha aí. Eles ainda é prendeiro. Eles estão prendeiro ainda com a trena. Já não é. Olha aí como é que se passa debaixo do arame. O relinho tá acabado. Tá com a coragem lá dentro do mato. Tá bom. Olha o seu alívio. Isso é quebrante. E me perdi ainda, viu? Foi. Foi. E olha que eu não bebi aquela água que o passarinho não bebe. É, né? É. Três viagens. Mas graças a Deus deu tudo certo. Agora sim, né, Bola? Mas a corda de cipó não tem aparelho não, viu? Quer dizer que se tivesse colocado mais outra, tinha dado certo, né? Era. No caso, uma no meio era? É. A casa é que lá em cima soltou, onde ele fez o tiquinho adeiro. Uhum. É. Aí. Bola, muito obrigado, viu? Isso, valeu. Seu alívio, muito obrigado, viu? A gente, eu tô com saúde. Só aqui pra fazer um exercíciozinho aqui, vou estar louco, né? Seu alívio, muito obrigado. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Não, não, não. Dá pra levar. Pronto, pessoal. Missão cumprida. Graças a Deus. Então, através dessas imagens, a gente vai finalizando esse trabalho. Fiquem todos com Deus. E até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.